Vai! Kuzel, já puxa pra guarda. Kuzel, tá com um kimono preto, faixa vermelha na setora. Gutenberg, seu adversário. Ou a luta da categoria até 120 kg. Uma luta que poderia ser tranquilamente a final. Tchau. 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 Para mim veio de raspada, foi a raspada, mas só para contribuir assim. Foi pedido agora o VAR para uma dúvida. Uma dúvida do árbitro central, Marola, sobre um posicionamento. E aí o olho do Falcão está agindo. Um ponto para Gutenberg Pereira, 1 a 0. Houtenberg põe a pressão para passar a guarda do Roosevelt. E aí o olho do Falcão está agindo. Tudo certo, vamos voltar para a luta. A.W.O. Profession Jiu-Jitsu Championship. Você assiste a luta entre Gutenberg Pereira versus Roosevelt Souza. E aí o olho do Falcão está agindo. 2 a 1 Gutenberg 2 a 1 Gutenberg 2 a 1 Diego 2 a 1 1 2 3 7 10 110 A gente é muito útil pela frente. A gente está perto, a gente está jogando a guarda Roosevelt. A gente está perto, a gente está perto, a gente está perto, a gente está perto, a gente está perto. Música Tem que atacar Tem que arriscar, tá perdendo a luta Estamos na contagem regressiva do minuto O Temberg tá confortável 2x1 Mas sabe que não pode errar, não pode vacilar Um ponto, acabou a brincadeira Um ponto, o Roosevelt empata E defeta o último ponto Então o Temberg tá A luta tá tensa até o final Essa regra deixa a luta tensa até o final Vai vencer Gutenberg Os 80 Mas o Gutenberg bota a pressa pra passar Não tem tempo para mais nada Encerra-se o tempo regulamentar Vitória de Gutenberg Pereira da GFT Vitória de Setembro, por favor E aí É isso, tem seu braço erguido Vamos ao replay Vamos ver essa luta